Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as 10 maiores contas digitais de 2020 as melhores contas, os melhores serviços como que fica então a posição das 10 maiores contas digitais? já temos o ranking dos 20 maiores cartões do Brasil agora chegou a vez das contas digitais é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal abraço pra você, abraço aos membros abraço pra toda a galera que participa das lives aí galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada antes de ser membro, galera eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? dá uma olhadinha aí as dois ali, meus três queridinhos meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e Master abraço pra todos aí vamos começar então pela décima conta digital conta do Flamengo, hein? a conta digital do Flamengo ficou em décimo lugar conta BRD digital na conta digital do Flamengo você pode fazer pagar contas, transferir, depositar, investir, seguros ter cartão pré-pago, benefícios em viagens consultar os seus comprovantes fazer empréstimo pessoal ter limite no seu cheque especial conforme eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo tem a opção de débito automático gerenciar os seus dispositivos você pode fazer agendamentos você pode depositar pode transferir fazer PIX e ainda ter os benefícios de viagens com os seus cartões do BRD Flamengo Digital é uma conta completa totalmente grátis não tem anuidade os cartões tem uma promoção 50 mil torcedores isentam anuidade total dos cartões BRD Card e ainda na segunda onda 80 mil novos torcedores também ficariam livre da anuidade dos cartões BRD Card os cartões Flamengo BRD Card tem as versões e tem as variantes conforme eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo cartão internacional do Flamengo cartão internacional mulher cartão internacional gold cartão internacional plátino cartão internacional black todos pela versão bandeira Mastercard e você pode dar upgrade nos cartões também pelo aplicativo do Flamengo dando então a conta do Flamengo a décima posição em nono lugar mercado pago digital a conta do mercado pago você tem aí tudo de graça pagamentos transferências você pode fazer recarga de celular você pode fazer investimentos dinheiro parado na conta rende 100% do CDI você tem a opção de solicitar o cartão de débito totalmente grátis com a nova tecnologia contactless Visa internacional você tem a opção de comprar gift cards fazer pagamentos por QR Code adicionar dinheiro transferir dinheiro sacar dinheiro bônus recarga celular recarga pré-pago boletos cartão transporte enviar dinheiro amigos cadastrar Pix você tem a opção de cobrar via point cobrar com link você pode pagar impostos a Shell doar fazer serviços digitais enviar dinheiro cobrar dinheiro e ter aí os benefícios como inserir o cupom mercado pontos empréstimo pessoal e também participar do bônus aí da promoção Disney com o mercado pago e dependendo da quantidade de pontos você pode ter a promoção aí isenta por 6 meses junto ao Disney junto ao mercado pago além de promoções de Black Friday e outros serviços mais que o mercado pago está sempre se envolvendo empréstimo pessoal também tem com juros reduzidos junto ao mercado crédito você pode solicitar empréstimo através do aplicativo mercado pago e é uma empresa também do mercado livre logo mais o mercado pago foi autorizado mercado livre no caso ser uma instituição financeira e o Banco Central aprovou isso logo mais vocês vão poder ter aí a opção de ter um cartão de crédito junto ao mercado pago com certeza pela instituição de pagamentos mercado pago dando a eles então a nona posição em oitavo lugar BMG positivo exatamente isso a conta BMG digital positivo também aparece no ranking das 10 maiores contas digitais outra conta totalmente grátis digital BMG positivo exatamente isso uma conta inovadora completa e de graça transferências TEDs saques investimentos e muito mais na conta digital BMG positiva você pode levar o Pix conta positiva que você pode no caso ganhar indicando você pode ter um clube exclusivo para você tem acesso benefícios ao serviço da conta digital você tem o Poupa para mim e muito mais tem a opção de extratos empréstimo é novo empréstimo garantia BMG empréstimo consignado BMG pagamento de contas depósito via boleto transferências saque pelo aplicativo saques digital agendamento portabilidade planos e benefícios indique ganho cesta de serviços e planos e benefícios você pode escolher aí junto as suas contas como a do Corinthians a do Galo do Vasco escolher a do Barça e ter aí os cartões temáticos você escolhe quais desses cartões te interessa você pode pedir aqui na conta digital positiva uma conta grátis o cartão é internacional pela bandeira Mastercard você tem aí o mundo BMG também que é um shopping que você pode trocar por serviços produtos junto a conta digital do BMG dando para eles então a oitava posição em sétimo lugar BS2 digital o banco BS2 também aparece no ranking dos 10 mais a conta BS2 é totalmente grátis pagamentos transferências saque abrir uma conta PJ abrir uma conta internacional global e você recebe este cartão aqui para uso fora do Brasil exatamente o cartão de débito global internacional ver extratos pagar conta transferir gerar PIX cartões saque digital depositar meus boletos recarga de celular gift cards portabilidade de salário meu agendamento converter moedas em contas câmbio informe em rendimentos você tem a opção de investir minha carteira ordens de investimentos rentabilidade minhas consultas extratos perfil do investidor transferências conta global converter moedas dados da sua conta debit card que é solicitado seu cartão extrato informe de rendimentos e perguntas frequentes o cartão é internacional pela bandeira visa totalmente grátis débito e crédito se for aprovado na análise de crédito terá um cartão à sua disposição na modalidade débito e crédito totalmente grátis sem anuidade em sexto lugar Pag PagBank exatamente isso o PagBank aparece em sexto lugar entre as 10 melhores contas digitais do Brasil PagBank você pode transferir dinheiro grátis PIX cartões da conta totalmente grátis o cartão champanhe de crédito você não paga nada por ele totalmente grátis pagar contas recarga de celular ganhar bônus adicionar dinheiro levar o PIX você tem a opção de portabilidade de salário aplicar o meu dinheiro investimentos CDBs que chegam até 170% do CDI o dinheiro parado na conta já rende 100% do CDI saúde PagBank posto Shell ganhar 50 reais em cashback radar de ofertas shopping tem cashback no shopping do PagBank onde sacar dinheiro pedir capify e cobrar com QR Code além de maquininhas de cartões o PagBank tem também tem a opção também de comprar maquininhas e trazer o dinheiro direto para a sua conta do PagBank e o dinheiro render 100% do CDI você pode fazer investimentos aplicar a partir de 500 reais em fundos do PagBank e receber esse cartão inteiramente grátis de crédito sem pagar nada por isso através dos seus investimentos e ainda se você fizer a portabilidade de salário para o PagBank você tem direito a um cartão de crédito também após o primeiro salário que cair na conta do PagBank empréstimo pessoal com taxas reduzidas menores que dos grandes bancos segundo o próprio PagBank você pode pagar com QR Code você pode cadastrar seus cartões de crédito todos aqui no PagBank e pagar boletos através do cartão de crédito que você cadastrou dentro da conta digital do PagBank e pode parcelar ainda exatamente isso você pode fazer pagamentos de até 10 mil reais por dia 50 mil reais por mês através dos pagamentos com cartão de crédito cadastrado na conta digital do PagBank dando ao PagBank então a sexta posição em quinto lugar Nubank Nubank aparece em quinto lugar aqui no canal também o Nubank é uma conta digital de pagamentos você não paga nada por isso é uma conta totalmente grata você pode fazer pagamentos transferências de graça você pode solicitar o cartão Gold ou cartão Platinum pela versão bandeira Mastercard internacional você pode fazer empréstimos você pode fazer saque nos caixas 24 horas e pagar R$6,50 por saque se você quiser participar do programa Heroids do Nubank vai pagar R$190 por ano exatamente isso junto a conta do Nubank o Nubank tem também agora a corretora Ace Invest não está interligada ainda a conta digital mas logo mais você poderá fazer serviços de investimentos junto a corretora Ace Invest que agora também é do Nubank recarga de celular também pode fazer Pix também pode Nubank dando ao Nubank então a quinta posição de uma conta digital em quarto lugar Banco Original Digital o Banco Original Digital você abre a conta pelo aplicativo tem agentes tem gerentes que pode fazer a sua conta ficar ainda mais forte mais robusta através dos agentes do original e gerente do banco original também a conta é totalmente grátis na hora da abertura da conta você pode escolher o pagamento avulso e levar o Pix para o original e não pagar nada por isso saques inteiramente grátis em caixas 24 horas ou agências do banco original espaço original digital totalmente grátis não pagar nada por isso você pode abrir a conta PJ em um único aplicativo ter as duas contas interligadas na PJ e a pessoa física você tem investimentos LCI você tem o rendimento parado na conta também rende você pode fazer empréstimo pessoal com juros a partir de 1,99 você pode fazer pagamento de contas boletos cartões de crédito dentro da conta do original 50% do seu limite do cartão passa então a ser para pagar contas você pode fazer isso dentro do aplicativo os cartões do banco original tem as versões internacional gold plato e black o cartão internacional não tem anuidade nunca e tem cashback o cartão gold você pode ficar livre da anuidade abrindo uma nova conta no original ou se você cancelou uma conta no original pode reabrir e se for aprovado no crédito vai ter um ano grátis de isenção na anuidade do cartão gold para o cartão plato e para o cartão black para ficar livre da anuidade no segundo ano fazendo investimentos também isenta anuidade dos cartões 25 mil para o gold 100 mil para o plástico e 300 mil para o black isenta anuidade também cashback você ganha até 1.5% de cashback para a versão black do banco original gastando acima de 10 mil reais você terá isenção na anuidade e cashback no cartão também ainda você tem as transferências pagamentos PIX depósito em dinheiro depósito em cheque por imagem fazendo empréstimos portabilidade seguros maquininha de cartão cashback recarga agendamentos comprovantes previdência e conferir aí tudo que o banco original tem para você tem aqui também dando ao banco original o quarto lugar em terceiro lugar NEXT NEXT do Bradesco também aparece junto a posição entre as 10 melhores contas digitais em terceiro lugar aparece o NEXT o NEXT é uma conta digital de graça por trás do NEXT temos o Bradesco com o cartão do NEXT internacional como esse que vocês estão vendo na tela do vídeo ele é totalmente grátis não paga anuidade você pode fazer saque nos caixas 24 horas saque nas agências do Bradesco totalmente grátis sem pagar nada TEDs ilimitadas de graça você pode ter depósito sem envelope nos caixas do Bradesco dia e noite exatamente sem envelope você pode ter saque em caixas do Bradesco moedas estrangeiras com o seu cartão do NEXT é só encontrar um espaço onde tem câmbio e fazer o seu saque com o cartão do NEXT da sua conta você tem cheque especial você tem limite de empréstimo você tem cartão de crédito internacional e Visa Plat o Visa Plat tem a anuidade a pontuação do cartão é 1.5 a cada 1 dólar gasto e você pode ficar livre da anuidade tendo os gastos mensais equivalente para poder isentar a anuidade do seu cartão Visa Plat do NEXT o NEXT é a conta Joy é uma conta jovem onde você terá aí a opção de abrir uma conta e ter a educação financeira para o seu filho através da conta Joy também pode participar da promoção Disney aí com o NEXT e ter isenções nas mensalidades do seu plano Disney agora com o NEXT também depósitos pagamentos transferências PIX investimentos agora com a corretora Ágora você pode ver investimentos fundos previdência poupança e muito mais junto a corretora Ágora que é do Bradesco que também é do NEXT dando ao NEXT a terceira posição em segundo lugar C6 Bank exatamente isso o C6 Bank é um banco digital completo junto a conta do C6 Bank você pode criar a conta global internacional e ter um cartão de débito internacional para poder usar fora do Brasil a conta global e ainda eles vão lançar a conta global também para a Europa exatamente isso terá que pegar euros com o seu cartão é do C6 Bank os cartões do C6 Bank você muda de cores você pode escolher as cores do cartão do C6 Bank TED grátis saques grátis também o cartão é internacional estándar Mastercard e o cartão Black Carbon também pela Mastercard o cartão Black te dá 4 acessos grátis em salas VIP pelo programa Lounge que inteiramente grátis até 6 cartões adicionais totalmente grátis também pontuação 2.5 a cada dólar gasto o cartão pode ficar livre da anuidade gastando 8 mil reais ou mais ou ainda através de investimentos 150 mil a partir desse valor isenta a anuidade total do seu cartão C6 Carbon Black tá certo? dentro do shopping do C6 Bank o shopping C6 Store você pode trocar seus pontos por produtos dentro do próprio shopping ou ainda participar das promoções que o C6 Bank está sempre inovando junto ao C6 Store como agora por exemplo limite em dobro do seu cartão o limite disponível em dobro e ainda ganhando 3 pontos mais em pontos pelo C6 Store além disso C6 PIC você pode fazer transferências tem a tag do C6 Bank você pode colocar no seu carro e não pagar nada de mensalidade só vai pagar o que usar junto a tag do C6 Bank você pode fazer PICs fazer portabilidade de salário fazer investimentos junto a conta do C6 Bank vários tipos de investimentos você encontra no investimento do C6 você também pode chamar o C6 pelo atendimento do chat no aplicativo tem a opção de ver extrato cartão pagar contas recarga transferir trazer salário câmbio trazer dinheiro KIC C6 Tag investimentos crédito é tem crédito também Atomos programa de pontos do C6 Bank C6 Store débito automático chat gente a conta do C6 Bank é uma conta completa além disso tem a parceria com a TIM agora exatamente isso você faz um plano da TIM aí e pode ter o cartão de crédito aprovado através do plano da operadora que você fez no caso a TIM e em primeiríssimo lugar Banco Inter exatamente isso o Banco Inter é o banco número 1 o banco digital completo sem tarifa um banco que você abre a conta e pode ter um mundo de benefícios na sua palma da mão o Banco Inter é um cartão uma conta digital que não perde para ninguém vamos conhecer o que tem dentro do super aplicativo do Banco Inter dentro da conta do Banco Inter você encontra transferência PIX investimentos dentro de investimento você abre encontra o home broker vai encontrar aí fundos de investimento renda fixa fundos de investimento renda variável previdência tesouro direto poupança e outros tipos de investimentos dentro do home broker do Banco Inter vai encontrar também cartões Gold Platinum e Black Gold é a entrada principal do banco múltiplo débito e crédito os três cartões isentos de anuidade 100% não existe anuidade para os cartões do Banco Inter o cartão Platinum investindo 50 mil reais você pega aí de cara o Platinum e 250 mil reais pega de cara o Black o cartão Black é esse que eu estou mostrando para vocês aqui o meu cartão Black do Banco Inter acesso ilimitado ao programa Lounge Key inteiramente grátis tanto você quanto os seus quatro adicionais que você pode ter através do cartão do Banco Inter o titular e os adicionais isentam de anuidade as salas VIPs Lounge Key ou seja não tem anuidade o cartão não tem tarifa para entrar em sala VIP do programa Lounge Key o titular e os adicionais Cashback o cartão Gold 0.25 para o Platinum 0.50 e para o Black 1% em todas as suas compras que você fizer com o seu cartão do Banco Inter continuando Gift Cards pagamentos seguros clicando em seguros você vai encontrar vários tipos de seguros família protegida seguro de vida seguro de viagem seguro odonto de carro terceiro seguro completo residencial tem seguro de vida tem também previdência privada proteção financeira proteção de cartão consórcio tem também no Banco Inter você pode fazer depósito para o boleto pode também empréstimo pessoal financiamento imobiliário débito automático câmbio recargas Interpeg Intercel celular pode ter chip de viagem chip de celular do Banco Inter Cashback tem também Travel você pode ter o Inter Travel comprar passagem diretamente no aplicativo Shellbox também do Banco Inter Inter Shopping Shopping com parceiros do Banco Inter que você ganha Cashback Casas Bahia Ponto Frio Oesta Nespresso Samsung Americanas Amazon Magalu e muito mais dentro do super aplicativo do Banco Inter você tem tudo isso e muito mais ainda clicando no menu você pode alterar seu nome meus limites gerenciagem de dispositivo você pode fazer a biometria e outras opções do Banco Inter também além de promoções que o Banco Inter vem participando diariamente para vocês vocês podem ter junto a conta do Banco Inter é uma conta totalmente grátis saque nos caixas 24 horas grátis saque nos caixas saque e pague grátis saque nos caixas do Banco Inter em Belo Horizonte totalmente grátis você pode ver transferências ilimitadas para qualquer banco de graça Pix também tem você pode abrir uma conta salário uma conta MEI você pode abrir uma conta PJ uma conta MEI o Banco Inter também tem crédito você pode solicitar crédito a cada 3 meses pelo aplicativo do Banco Inter e a ser aprovado terá cartão de crédito com limite você pode fazer investimentos e gerar limite no seu cartão de crédito o Investe Mais do Banco Inter você pode investir a partir de 100 reais a 250 mil reais e ter o limite do investimento diretamente no seu cartão de crédito do Banco Inter dando ao Inter mais uma vez aqui no canal a primeira posição sendo o melhor banco digital mais completo no Brasil digital Banco Inter o número 1 pessoal eu espero então que vocês trouxeram esse ranking das 10 mais as 10 melhores contas digitais do Brasil tem muito mais contas mas as 10 melhores estão aqui na nossa mesa e todas com os cartões aqui para vocês dos bancos digitais 2020 vamos para os abraços então abraço de hoje para todos meus amigos inscritos do canal a todos vocês meu grande abraço aos membros iniciante pleno amo alta renda sou o Black Card Luxo aqui no canal cartões de crédito alta renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo piquem-nos